Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, porque que é nosso? Porque esse canal foi criado para a gente trocar ideia sobre o mundo do tiro, o mundo da recarga, né? Lembrando ao YouTube que esse canal não é um canal de vendas, não é patrocinado por ninguém, esse é um canal apenas de opinião, opinião e troca de informações com os participantes do canal. Como eu falei, o objetivo desse canal é trocar informações com vocês que vão participar desse canal, né? Como vocês podem observar aqui na mesa, nesse improviso que eu fiz aqui para fazer a abertura do canal, né? Tem alguns acessórios que a gente vai falar sobre eles, quais são eles, onde foi comprado, para que serve. A ideia é mostrar um pouquinho de cada um deles, aqui não tem nem um pouquinho do que foi comprado já, gente. Então a ideia é essa, tá? Esse só é apenas um vídeo de abertura, agradecendo todo mundo que está vendo. Se você puder, se inscreve no canal, deixe aí seu like, seu dislike, seu comentário, se você gostou, se você não gostou. Sei que esse é o primeiro vídeo, ele vai ser um vídeo curto, né? É apenas para fazer o primeiro vídeo do canal, né? E eu queria fazer um agradecimento especial a quatro pessoas aqui do YouTube, né? O Daniel do Portal do Mundo, né? Do canal Portal do Mundo, o Arthur do canal Operador BR, o Arada do canal Shotcast e o Renato do canal Renato Kaki. Que foram pessoas que me incentivaram a criar esse canal, entendeu? Para trazer mais gente aqui ao Mundo do Tiro, tá? Muito obrigado a vocês que assistiram esse canal, né? E até o próximo vídeo.